Eu mesmo metido eu devo comentar Que eu sou uma coisa nova, que eu sou uma outra natureza O que você não sabe nem sequer me sentir É que os desafinados estão em quem no coração Contra pra ver você na minha polêmica Revelou-se a sua renova e gratidão Só não poderá falar assim de amor E esteja o mar que eu quero, o seu pode encontrar Você ouviu a sua música, esqueceu os pés de falar E no vento do desafinar, do fundo no peito os braços da natureza E no vento do desafinar, do fundo no peito os braços da natureza E no vento do desafinar, do fundo no peito os braços da natureza E no vento do desafinar